Ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, eu vou repetir o verso 3, todas as coisas, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito, nele estava a vida e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram, surgiu um homem enviado por Deus chamado João, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens, vou repetir o verso 9, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aleluia, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do pai, cheio de graça e de verdade, verso 15, João dá testemunho dele, ele exclama este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, aleluia, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do pai, junto do pai, o tornou conhecido, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor, pela sua palavra poderosa, por essa revelação maravilhosa, glória a Deus, vou ser breve e objetivo com você, esse evangelho escrito por João, João, ele revela Jesus Cristo, com toda autoridade que ele tinha, ele revela Jesus Cristo, e ele fala de um homem, um outro João, que dá testemunho, desse Jesus Cristo, que coisa linda isso aqui, se você perceber bem, nós não temos como ficar fora disso, posso ouvir um amém? Eu não tenho como andar fora dessa realidade, ele veio para mim, para você, você crê nisso? Ele veio para mim, para você, você crê nisso? Mas, para quem ele veio? Esses, o rejeitou. eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, alguma vez você já passou pelo sentimento, de ter sido rejeitado, literalmente ter sido rejeitado, você consegue ter a noção, só você, porque eu não posso por você, e nem você por mim, mas você consegue ter a noção, daquele dia, o qual você foi rejeitado? É, doeu? Foi ruim? Eu não tenho dúvida de que tenha sido, a diferença só é que eu não pude sentir a tua dor, e nem você pode sentir a minha, isso é um fato, e nem eu posso julgar o tamanho da sua dor, e nem você julgar o tamanho da minha, ok? Mas que ser rejeitado, dói, dói, pode não ter doído todas as vezes, mas em algum momento doeu, pode não ter doído com tanta intensidade, a ponto de me derrubar, mas em algum momento doeu, com uma certa intensidade, eu fico imaginando, Jesus, que veio para mim e para você, que veio para os seus, e pelos seus ele foi rejeitado, e a pergunta é, porquê? Porquê que os seus rejeitaram Jesus? E outra pergunta é, de que forma, eles rejeitaram a Jesus? E se eles rejeitaram? A rejeição pode passar por nós também, e se nós rejeitamos? De que forma nós rejeitamos? O quê que nós fazemos para rejeitar a Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador? Qual o comportamento que nós temos? Quais as atitudes e as ações que temos? Quando as vezes, até mesmo, sem maldade nenhuma, rejeitamos a Jesus? A Bíblia quando fala aqui, que no verso 10, eu não vou, não vou seguir o esboço que eu fiz, tá bom meus queridos? Não vou, depois pode ser que eu volte num outro tempo, e fale um pouco mais, mas agora eu quero ser extremamente objetivo com você, no verso 10, se não me falha memórias, aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu, veio para o que era seu, meus amados, deixa eu te falar uma coisa, o mundo realmente não teria que reconhecer Jesus, mas os seus teriam que reconhecer Jesus, amém? Aqueles que, que estavam aguardando Jesus vir, o Messias, o Cristo, esses não poderiam rejeitar Jesus, esses estavam ansiosos, aguardando, desesperados, querendo um Salvador, e o Salvador veio, e eles rejeitaram o Salvador, porquê que nós rejeitamos aqueles que vêm para nos salvar? O quê que nós fazemos? Aonde nós estamos? Qual o comportamento que estamos tendo? Quando, sem perceber, ou às vezes percebendo, rejeitamos a Jesus, os seus? João diz, quando ele dá testemunho, ele diz, Aqueles que eram para receber Jesus, negaram Jesus, e mais do que isso, aqueles que estavam ali para receber Jesus, não só negaram, mas botaram Jesus na cruz, mataram Jesus, e aí eu estava com essa palavra que já tinha vindo ao meu coração alguns dias, aí eu ouço aqui a pregação de quarta-feira, e aí eu faço uma ponte com aquelas duas palavrinhas que nós aprendemos aqui na quarta-feira, isso eu vou ter que ler para eu não falar errado, forma e essência, você lembra disso? Qual a forma que a gente toma, e que nos faz rejeitar a Jesus? Deixa eu te falar uma coisa, existe um grande problema que acontece no nosso meio, é quando a nossa expectativa, ela foge, da expectativa de Jesus, ela foge completamente da essência de Jesus, aqueles homens que estavam guardando Jesus, e negaram Jesus, eles não eram maus, eles eram homens bons, mas eles não conseguiram entender, porque a expectativa estava muito longe, do padrão de Jesus, estava muito longe, muito longe, eles queriam um rei, com uma coroa na cabeça, eles queriam um rei, que viesse numa carruagem dourada, eles queriam um rei, que sentasse num trono, todo cravado de pedras e brilhantes e ouro, eles queriam um rei, que ajudasse a eles, a ficarem fora da escravidão, eles queriam um rei, que os ajudasse, a não pagar mais impostos indevidamente, eles queriam um rei, que os libertasse, das questões naturais, sociais e políticas, do tempo deles, expectativa errada, porque Jesus, Ele veio, para nos salvar, para a eternidade, e não do poder político, poder econômico, poder social, isso vai passar, vai passar, vai passar, e quando você está debaixo, da cobertura do Senhor Jesus, não tem nenhum homem, que tenha governo sobre a sua vida, porque Jesus intervém, você está entendendo comigo? Ele intervém, Ele só não intervém, quando eu, rejeito a Jesus, e quando eu, aprovo o homem, eu rejeito a Jesus, mas eu tenho que aprovar alguma coisa, e quando eu rejeito a Jesus, o que, que eu, estou aprovando? Pensa comigo, quando eu rejeito Jesus, que está aqui, aonde Ele não está, num trono dourado, cravado de pedra, mas em cima de um jeguinho, nascendo numa manjedoura, o que que eu faço? Eu viro as costas para Jesus, porque o homem, ele tem mais brilho, e eu vou buscar no homem, o que, Ele não tem para me dar, quem tem para me dar é Jesus, sabe o que que eu faço? eu rejeito Jesus, nas minhas pequenas ações, nas minhas pequenas ações, eu vou deixando a forma, tomar forma, que não é a de Jesus, e vou deixando a essência de Jesus, subir da minha vida, a minha fala, já não é mais a de Jesus, o meu olhar, já não é mais o de Jesus, o meu amor, já não é mais o de Jesus, agora eu já sou até egoísta, agora eu já nem preciso amar tanto, eu quero trazer essa reflexão para você, eu quero que a gente pense nisso, eu quero te falar uma coisa, a gente precisa tomar muito cuidado, porque nas pequenas ações, nós rejeitamos a Jesus, nas pequenas ações, e às vezes achamos que estamos glorificando a Ele, mas não estamos, às vezes na nossa fala, no nosso olhar, no nosso comportamento, na nossa indisciplina, nós vamos rejeitando a Jesus, você está entendendo o que eu estou falando? Mas eu vou fazendo tanto isso, tanto isso, e isso vai se tornando tão normal, que eu nem percebo que estou rejeitando a Jesus, e isso vai se tornando uma disciplina, tão natural em mim, que eu não percebo que estou rejeitando a Jesus, e Ele veio para mim, e agora eu estou rejeitando Ele, e Ele veio para mim, e agora eu estou virando as costas para Ele, eu não sei quanto tempo você passou nesses dias, lutando, para saber, se ia ser o governante A ou B, deixa eu te falar uma coisa, de todo o coração, o amor que eu tenho por você, se você ficou gastando tempo com isso, você perdeu o tempo, você perdeu o tempo, ao invés de ler a Bíblia, ao invés de orar, ao invés de buscar o Senhor, ao invés de ter uma voz profética, sobre essa cidade, sobre esse estado, se você, se você, passou o teu tempo, gastando, pensando, elaborando, achando, e você perdeu o tempo, você perdeu o tempo, você podia estar vendo as lives nossas da igreja, você podia estar assistindo, as pregações, você podia estar fazendo um monte de outras coisas, que certamente iria nutrir em você, o desejo e a vontade, de não rejeitar a Jesus, mas as coisas desse tempo, as políticas desse tempo, a economia desse tempo, a sociedade desse tempo, muitas vezes, não quer Jesus, e quer te levar também, a não querer Jesus, a rejeitar da mesma maneira, que eles estão rejeitando, nós não estamos aqui, de maneira nenhuma, com a perspectiva, de gerar, uma, uma, nutrir no nosso coração, uma expectativa, daquilo que Jesus, tem que fazer por mim, e por você, Ele não tem que fazer, mais nada, posso ouvir um amém? Ele já fez, o que Ele tinha que fazer, Ele já fez, Ele já executou, o que Ele tinha que executar, agora Ele está lá, sentado à direita do Pai, e está lá, decidindo com o Pai, como que é o trono, como que é o lugar deles, como que é, vamos lá, como é que eles estão fazendo, como é que eles estão lá embaixo, agora eles estão discutindo, para quem é quem, quem vai ficar, quem não vai ficar, e então calma aí, deixa eles quietos lá, discutindo isso, porque nós vamos, esperar eles terminarem a discussão, porque por enquanto, enquanto eles discutem isso, eles estão me rejeitando, enquanto eu perco o tempo, discutindo com as balelas, dessa terra, nós estamos rejeitando a Jesus, e Jesus vai ficando, e vai ficando, e vai ficando, eu não sei se disseram para você, mas para mim disseram um dia, o Evangelho é muito sério, não é brincadeira não, é muito sério o Evangelho, essa palavra aqui ó, não tem em qualquer lugar não, se você é crente, e está discutindo aí, quem é quem, ou quem vai ficar onde, lá na mesa deles, não tem isso aqui não ó, não tem, porque se tivesse, seria diferente, mas na minha e na sua casa, tem que ter, no nosso coração, tem que estar guardado, porque fazendo dessa maneira, eu não vou rejeitar Jesus, amém meus amados, vamos ficar de pé, vamos orar, eu queria que você, apresentasse seu coração, diante do Senhor, nessa hora, com muito temor, com muito temor, com muito temor, nós somos a igreja viva de Cristo, lembre-se disso, lembre-se quem você é, quando você tiver a porta, de fazer qualquer coisa, que vá rejeitar Jesus, ou qualquer coisa, que vá desagradar Jesus, lembre-se quem você é, lembre-se que você, é a igreja, viva, que você é a luz de Cristo, nessa terra, aquela luz que veio ao mundo, aquela luz que se fez homem, e que nós conhecemos, nós somos agora a igreja dele, eu não sei se você consegue entender, a dimensão disso, quem você é, você não é um crente qualquer, você não é crente, você é a luz do mundo, você é testemunha do Cristo vivo, pense nisso, pense, pense nisso todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, todo dia, toda hora, pense nisso, porque certamente, quando você pensa nisso, isso entra no seu coração, muda a sua história, a sua vida, e você vai ser uma pessoa diferente, você nunca vai rejeitar a Cristo, nunca, 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 eu quero que você ore, eu quero que você coloque sua vida diante do Senhor, eu quero que você, se precisar, pedir perdão ao Senhor, você peça, apresente seu coração diante do Senhor, reconheça que tu é a igreja de Cristo, se você entrou aqui nessa noite, você ainda não tomou uma decisão com Cristo, presta atenção numa coisa que eu vou te falar, a você, que ainda não é, não professa a fé em Cristo, e se você veio aqui, você entende que, de alguma forma você chegou, eu quero te convidar, te convidar a, a convidar Cristo, para entrar no teu coração, é um convite, eu não estou te obrigando, não, é um convite, porque é o melhor convite, que você pode fazer na sua vida, então, se você está aqui nessa noite, e quer receber a Cristo, no seu coração, convidá-lo para entrar no seu coração, abrir o seu coração, faça um movimento, qualquer um, levante sua mão, peça a pessoa que está perto de você, ore por mim, ou venha aqui a frente, nós vamos orar por você, mas a todos vocês que estão aqui, feche teus olhos se puder, para não se distrair, e ore, ore, como você nunca orou, por favor, ore como você nunca orou, ore, ore como você nunca orou, não deixe que seja mais um culto, para a sua vida, não deixe que seja mais um domingo, não deixe que seja mais um dia, onde você botou a sua roupa bonitinha, e veio para esse lugar, não, você está no lugar, no centro da vontade do Senhor, esse lugar, é o lugar de você chorar, de você clamar, de você buscar, de você entender, que a presença do Espírito Santo está aqui, Oh Espírito Santo de Deus, você já orou? Ore, ore, por favor, ore, ore, coloque seu coração, se você entendeu a mensagem, que você em algum momento, rejeita Jesus, isso não é para você, isso não é para nós como igreja, nós não vamos rejeitar aquele que veio, para nos salvar, nós, nós abrimos mão de nós mesmos, para reconhecer que Jesus Cristo, é o nosso Senhor, e é o nosso Salvador, então ore, ore, e coloque a sua vida diante do Senhor, ore, nós vamos fazer uma oração, também, todos juntos, mas ore você, não esteja satisfeito, com a sua vida de crente, você pode mais, você pode mais, o Senhor tem mais para a sua vida, Ele tem mais para a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, pastor Ângelo, você pode orar por nós aqui, Jesus, Senhor, 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 E aí